Eu e ele, dentro do set, aí os times estavam dentro do vestiário, esperando pra entrar. Aí eu cheguei pra ele e falei, ó, eu vou te pegar, papapá, não sei isso, não sei aquilo. Até ali tava tudo bem, tava tudo controlado. Mas de repente ele pegou e pá, me deu um peitaço, né? Tudo encostou ali, rapaz, eu fiquei cego. Fui pra cima dele aí que deu todo aquele... aquela confusão.